Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Vou falar um pouco mais sobre o concurso público de Guarulhos, agora de professor de educação infantil, que teve novidade, só que a gente não se atentou a essa novidade. A verdade é que saiu o resultado da análise de recursos contra o gabarito preliminar, agora gabarito oficial, e o gabarito oficial agora não tem nenhuma alteração no gabarito de PEI, e isso é muito bom, muito importante, porque é aquela história, Olha, questão anulada só é bom quando você erra, se você acerta a questão não é uma boa ideia, anular porque aí as pessoas empatam com você, e aí entra nos critérios de empate, e a tendência de você perder posições é altíssima, aliás, você vai perder posições, Porque nos concursos concorridos de professor, um ponto faz muita diferença, você pode cair sem posições, por causa de uma questão anulada, então não teve questão anulada. No blog, colabora com o curso, eu comentei a respeito desta novidade, vamos dizer assim, não foi bem novidade, na verdade, a publicação saiu junto com a nota do PEB, só que a gente ficou tão preocupado com o PEB, falando de notas de corte, que no final das contas descobriu que é 43, ficamos tão ocupados com esse assunto, que acabamos deixando passar batido a novidade do PEI, passa no blog, no colabora com o curso, depois do vídeo, para dar uma lida lá, que eu fiz alguns cálculos a respeito da nota de corte, Bom, é assim, o seguinte, se a nota de corte for maior que 34, eu não passo na prova de PEI, eu não passo para a segunda fase, mas assim, com relação ao concurso público de Guarulhos, eu estou assim, muito satisfeito, por ter conseguido passar para a segunda fase, na de PEB, era o que eu mais queria, era o cargo que eu queria deste concurso, a de PEI, eu fiz a tipo assim, a PEI é carta na manga, meu objetivo era passar no de PEB, consegui ir para a segunda fase, não sei se vou conseguir a aprovação, porque a redação elimina, se você tirar menos de 50 pontos, você é eliminado do concurso, mas só de conseguir ir para a segunda fase com nota de corte, assim, eu me sinto muito feliz, me sinto muito beneficiado por Deus, vamos dizer assim, enfim, estou muito feliz mesmo de ter conseguido, enfim, fazer uma prova, ser competitivo e ir para a segunda fase, agora, PEI, se acontecer de não ir, eu não fico tão chateado, porque a prioridade é PEB, mas pensar em nota de corte talvez seja uns 33, talvez seja uns 33, eu fiz algumas análises, e eu coloquei até no blog, colaboro com o curso, mas eu fiz me baseando no Olho na Vaga, o Olho na Vaga também diz que pode ser 33 a nota de corte do PEI, para entender aqui, de repente se a pessoa está mais perdida, nota de corte para quê? Para que tenha a redação corrigida, se você não tem a sua redação corrigida, você é eliminado do concurso, para isso você precisa ter, passar entre os mil primeiros, ou, né, está empatado com o milésimo, é isso, tá, então assim, ah, o mil, o número mil tem 33 acertos, mas, poxa, foi até mil e duzentos com 33 acertos, vai corrigir? Vai, vai corrigir mil e duzentos, porque o edital deixa bem claro que os empatados com a posição de corte, vão ter as suas redações corrigidas. Rogério, você acha que pode acontecer de aumentar o número de redações corrigidas, assim como foi do PEB? Acho um pouco difícil, muito difícil mesmo, porque o número mil já é alto, mas é possível que aconteça, de repente, ah, vamos corrigir de 50%, né, quem conseguiu 50%, vai ter a redação corrigida, bem difícil, mas poderia ser, eu arrisco dizer que, poxa, se de repente eles decidem aumentar, aumentam para mil e duzentos, duzentas redações a mais aí, porque a prefeitura pensa o seguinte, poxa, mil, de repente eu vou aumentar para mil e duzentos, aí os empatados vai dar mil e quatrocentos e pouco, quase mil e quinhentos, para a prefeitura, como se fosse um calaço reserva de mil e quinhentos, por isso pode existir uma resistência nesse sentido, mas até como maneira de reparar um dano que aconteceu no concurso, que foi a respeito da faculdade lá da Universidade de Guarulhos, né, o NG, que teve aquela questão do horário, que o pessoal saiu antes, depois deu maior confusão na porta, enfim, talvez a prefeitura pensasse nesse sentido, ah, não vamos dar uma chance, ainda assim, acho difícil. Voltando para a nota de corte, para os cálculos, né, olhando as estatísticas no Olhos na Vaga, eu constatei que 53% dos cadastros no Olhos na Vaga, para que fique bem claro, conseguiram a aprovação, não é uma aprovação baixa, eu acho que pode ser um pouco menos, deve ser bem menos de aprovados, mas o Olhos na Vaga consta 53%, o Olhos na Vaga é aquela, o pessoal que cadastra a nota lá, está acostumado com o concurso, talvez seja um pouco menor esse índice de aprovação, né, Mas, se for 53%, tivemos 11 mil inscritos, aproximadamente, parece que a ausência foi de 45%, então você tem 6.050 pessoas que fizeram a prova, aproximadamente, e com 53% de aprovação, você tem 3.200 aprovados, é muita coisa, é, 3.200 aprovados, assim, a nota de corte pode dar até 36%, talvez, se tiver tudo isso de aprovado, mas eu ainda acho que não tem, né, não tem, talvez seja a aprovação de 35% das pessoas, isso dá 2.150 mais ou menos, né, Então, aí, se tem 2.200 aprovados, aí, tende a ficar entre 33% e 32% na nota de corte, até arrisco dizer que pode ser 32%, mas, tudo depende do número de aprovados, porque não tem tanto empate, assim, você pôs, ah, 5.000 aprovados, Então, não vai ter muito empate, numa nota, assim, mediana, né, sim, tem um número grande de empates, mas não tem a ponto, né, como que eu posso dizer, passam 3.000 pessoas, do 1.000 ao 3.000, olha só a distância, né, então a nota de corte vai aumentar, Então, vamos esperar aí sair a nota, saindo a nota, a gente pega a planilha, de repente, a mesma pessoa que fez do PEB, vai acabar fazendo o PEI, pega a planilha e faz uma classificação que ela fez do PEB, em breve vou postar um texto lá no blog, comentando sobre isso, sobre essa planilha que tem lá a classificação, mas jogaram no Excel sem os filtros, Como que eu posso dizer, os filtros que fazem com que o critério de desempate seja aplicado, né, colocaram o filtro como a nota, a nota final e depois em ordem alfabética, tá mais ou menos assim o filtro, pelo que eu vi lá, né, e não dá a classificação exata, mas tá bom, tá, parabéns a pessoa que fez a planilha do Excel, Então, assim, pode ser que saia alguma coisa hoje no Diário Oficial de Guarulhos a respeito de nota de PEI, porque a de PEB saiu na sexta-feira 13, demorou pouca coisa, dois dias úteis depois dessa publicação saiu a nota, Então, é possível pensar que o julgamento de gabarito do PEI saiu no dia 17, então, no segundo dia último, dia 19, é possível que saia alguma coisa no Diário Oficial, que hora que saia o Diário Oficial de Guarulhos? A noite, 7, 8 horas, Então, a noite, se tiver alguma novidade, vai ser a noite, aí eu faço um vídeo correndo aqui e lanço de manhã, tá, é isso. Bom, com isso a gente termina o vídeo aqui, espero que realmente as pessoas que estão assistindo consigam ir para a segunda fase, não é possível todo mundo ir, sempre vai ter as pessoas que foram eliminadas, mas faz parte, eu peço que não desista, desista, não desista, continue emprestando concursos, porque você faz concurso até passar, procure melhorar os pontos que você tem dificuldade, igual eu estou fazendo, estou melhorando as minhas dificuldades de conhecimentos pedagógicos, e isso vem trazendo aprovações, aprovação em Guarulhos, quem diria, com nota de corte e tudo, vamos ver agora de PEI, muito obrigado, até a próxima, valeu! E aí